A empresa erechinense Martinelli Esquadrias de Alumínio marcou o encerramento de suas atividades em 2018 com um jantar festivo no Piscina Clube de Erechim na noite desta quarta-feira. O encontro, que teve como tema O Que Queremos para 2019, também foi de muitas homenagens aos colaboradores. Seis deles foram agraciados com placas comemorativas. Depois de muitos anos difíceis, a economia, a própria história, a vida pessoal de cada um, então a gente começou um ano um pouquinho diferente do que nós estamos terminando. E no decorrer de toda essa trajetória aconteceram muitas coisas no país também e dentro da nossa empresa. E houve a superação. Então a gente chega fechando 2018 com gratidão. Nós estamos aqui fechando o ano 2018 agradecendo tudo o que nós conquistamos, o que nós conseguimos. Então é gratidão. Como todos os empresários de Erechim que passaram dificuldades, tivemos uma economia turbulenta, chegar ao final do ano, poder compartilhar com os nossos colaboradores esse momento, é inesquecível para nós. É um momento inspirador. E poder contar com essas pessoas e saber que a gente tem projetos para 2019. E ter eles conosco encerrando este ano, que não foi um ano tão bom em função de mercado, para nós é uma felicidade muito grande. Então a gente agradece a todos que estão aí e que eles curtam muito esse momento conosco.